Pega a visão aí do shape, como é que tá, daquele modelo, shape natural, sica demais, tríceps daquele modelão, as costas, e é isso aí galera, deixa aí nos comentários qual que é a opinião de vocês aí em relação ao meu shape, olha aquele vácuo, pega a visão naquele vácuo, fala aí galera, pei, velho monstro, vídeo novo se iniciando, vou tá fazendo treino de costa aí para vocês galera, duas variações diferentes, vou fazer aqui puxada alta mais aberta, junto com remada curvada galera, aqui ó, na barra, aqui eu vou passar em seguida, vou tá fazendo a remada curvada só supinada galera, mais fechadinha, trabalhar bastante o bíceps e costa, então vai ser duas séries, duas séries do quê? Olha aqui, aproxima, pegada mais aberta, pronada e pegada mais fechada, supinada, porque eu quero dar um pump no braço também, no bíceps galera, e é isso aí, eu espero que vocês gostem desse vídeo galera, vai acompanhando aí até o final, não esqueça de me seguir no Instagram, primeiro link da descrição, e é isso aí galera, vamos para cima, já vou começar aqui naquele modelo, no pique, bora lá, pegada mais aberta, bora lá hein, daquele pump. E aí E aí E aí Caraca, galera Pesou demais Você tá louco Coloquei esse peso aqui 20 quilos de cada lado Porém Não testei não Só cheguei e já fui fazendo É isso aí, galera Olha aqui Fazendo uma puxada alta Eu particularmente gosto bastante, galera De fazer Essa puxada alta Sinto pra caramba No começo eu tinha muito desconforto No antebraço Porque sobrecarrega muito Ainda sobrecarrega, mas não tanto Igual antes Com o tempo, galera, você fazendo treinamento de antebraço Caprichando bastante No treino de costa Barra, fixa Fortalece demais A pegada, galera Porque costa Você sente muito desconforto No antebraço Na pegada Em questão de calos também Mas com o tempo Você vai fortalecendo isso aí Vai calejando sua mão E fica mais fácil o treino de costa Por quê? No começo eu comprava luva Pô, velho Tô sentindo desconforto na minha mão Tá dando bolha E aí eu comprava luva Porém Com o tempo Eu fui acostumando E fui deixando a luva de lado E sinto mais confortável pegando sem a luva Do que com a luva Com a luva, galera Ela limita muito a sua pegada Fica mais Você não consegue fechar direito a mão Na barra Já sem a luva Você se sente livre Isso aí, galera Tô Utilizando aqui Deixa eu ver Dez, vinte, trinta, quarenta Cinquenta quilos só Pra puxada alta Né? Já dá pra dar um pumpzinho legal Vou fazer agora a puxada mais Fechada Vai dar um pump cabuloso no bíceps Bora lá Uh Bora Vai dar um ese 주 nada Tchau 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 Ufa Você tá louco Agora eu vou pra remada curvada Porém Porém não sei se eu consegui fazer As 10 repetições não galera Tô mole pra caramba Saindo lá de cima Que eu já trabalhei muito bíceps Aqui você tá louco Bora lá né Nossa Caraca Pega a visão do cheiro Ufa Você tá é louco tio E outra coisa também galera Vou trazer um vídeo para vocês Da minha rotina Atual De treino Qual que é a rotina Que eu acho legal Que eu acho interessante Para mim E é isso aí galera Então vai acompanhar no canal aí Porque Logo mais eu vou estar trazendo O vídeo da minha rotina Daquele modelão É isso aí E é isso aí Foi quantas séries Fiz uma Aberta Uma Fechada Agora Agora é mais uma Mais uma Mais uma Aberta E depois Mais uma Fechada Intercalando com A Remada Curvada Também galera Caraca É tenso O tempinho de descanso Fica Zoado Mas é isso aí Aqui Já aproveitando Que eu tô descansando Galera Ó Tem a Casinha aqui Ó Pega a visão lá Ó Legal Caraca Onde a gente comprou É A gente comprou Galera Foi Na Na estrada Veira da estrada É A gente comprou Galera Fez uma viagem Para São Luís De Montes Belo E nós vimos Na beirada da estrada Um local onde Vendia bastante Coisas desse tipo Só que aí Na volta Nós paramos lá E decidimos Comprar essa casinha Top demais Era pra ser um burrinho É Era pra ter comprado Mais umas coisinhas lá Mas Não dava pra trazer Nós tava de moto É Mas foi isso aí Vamos lá Pra mais uma Ufa Um Oof 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 Caraca, ó, pega a visão. Caraca, velho, tá dando pra começar em seguida, não, tentar, realmente, bora lá. Caraca, velho, tá dando pra começar. Galera, a parte chata de você treinar natural é isso. Meu shape, como vocês podem ver aí, ó, ele não passa disso, galera. Vai melhorar, vai piorar, mas o volume é isso aí que vocês podem ver. Se melhorar é pouca coisa, como vocês podem ver aí, ó. Claro que um treino bem ajustado você, sim, vai melhorar alguns pontos fracos. Com a dieta bem ajustada, sim, você vai melhorar mais o seu volume, mais a estética, mais a definição, volume muscular. Porém, não foge muito disso, galera. Então, pra começar, se você é natural, não tem uma genética massa, não tem uma linha de shape massa, não tem um biotipo massa, que seria o mesomorfo. Galera, vai ser difícil, assim, você botar o shape que você tanto almeja. Se realmente é aquele shape volumoso, grande, denso, vai ser difícil. Vai sim conseguir um shape massa, legal, diferenciado. Porém, pra isso, você tem que contar com vários fatores, galera. Mas é isso aí. Mas... E outro detalhe também, quando você é natural, galera, você deslecha da alimentação do treino, que seja dois dias, três dias, seu shape cai com muita facilidade. Aí depois você tem que martelar pra voltar. Diferente se vocês for hormonizado, né, que tipo assim, o prejuízo não é tanto nesse quesito. Você muitas vezes fura a dieta, pula um treino e o seu shape ainda continua denso, volumoso. Porém, natural tem os seus benefícios também, né, galera? Você mantém aquele shape que não é tão volumoso, porém você tá bem consigo mesmo, entendeu? Você não tá se preocupando muito, você treina mais pela saúde. E é isso, galera. Bora lá. A última agora, que vai ser a puxada fechada, aqui na barra, e depois vai finalizar na remada curvada. Bora lá. E as costas aí de um pop. E as costas aí de um pop. Caraca! Nossa, fadiga demais o braço. Bora lá, finalizar, né? Fechar a última variação aqui. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Caraca! é isso aí galera eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueça de deixar o like se ainda não deixou e 10 de vídeo no comentário para dar aquela força daquela moral e é isso aí não esqueça de me seguir no instagram se ainda não segue e é nós galera até a próxima partiu